Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 15 de abril, hoje é sábado, estamos no último dia da oitava da Páscoa. Então, novamente, Feliz Páscoa para você, meu irmão, minha irmã. Que bom termos vivido esses oito dias de bênção, de graça, de entendimento da ressurreição de Jesus. A palavra pareceu até repetitiva. Repetitiva no sentido de Jesus estar aparecendo, de Jesus estar ali se mostrando. E mesmo assim, as pessoas não acreditando. E lógico, isso tudo não mostra somente a dificuldade daquelas pessoas em acreditar. Mostra também a nossa. Nós temos dificuldades de acreditar. Muitos cristãos, às vezes, precisaram passar por muito tempo para entender o que é a ressurreição. O que é a verdadeira ressurreição de Jesus? Às vezes, você vai falar, eu creio na ressurreição dos mortos. Mas nunca parou para entender o que é a ressurreição dos mortos de verdade. Quando a gente fala que Jesus ressuscitou, o que isso significa? E até por não ter isso tão bem claro dentro de si, faz com que ela também acredite em outras coisas que não condiz com a nossa fé católica. Mas então, vamos lá. O Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando viram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. De fato. A semana inteira a palavra vem trazendo esta verdade, esta dificuldade das pessoas a acreditarem. Então, Maria Madalena ouviu que Jesus apareceu para ela, vai anunciar. Depois apareceu a dois discípulos, eles vão anunciar. Mas ainda há dificuldade de acreditar. E eu fico pensando na dificuldade da gente, como igreja, como cristão, poder anunciar esse Jesus vivo, esse Jesus ressuscitado. Como é difícil a gente falar para um não cristão, como é difícil conseguir mostrar ali a beleza de Jesus Cristo. Tem pessoas que vão ter, não consigo acreditar. Então, Jesus aparece e fala para os discípulos. Vocês têm uma dificuldade, uma dureza de coração. E a partir do momento que eles viram Jesus, o que ele fala? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Ou seja, ide pelo mundo inteiro e agora vocês que vão fazer essa minha missão. Eu estarei em cada um de vós para que vocês, sendo um outro Cristo, possam converter muitas pessoas, possam levar muitas pessoas para junto de Deus. E a gente não pode cruzar os braços. Então, você como cristão que está assistindo esse programa, você não pode cruzar os braços. Manda esse programa para outra pessoa. Para que outra pessoa também possa assistir e se perguntar, meu Deus, por que eu não acredito em Jesus? Será que eu tenho uma dureza de coração mesmo? Será que eu sou duro de coração que eu não consigo ali olhar e ficar diante daquilo que é mistério? Ficar diante de algo que foge do concreto, do palpável? E só consegue isso quem tem um lado espiritual muito avançado. Tem pessoas que o seu lado espiritual quase que não existe. Ela só consegue, ela é concreta. Ela só tem corpo. Só tem corpo. Ela acredita em tudo que é concreto. Aquilo que vai além, não, não existe. Então, poder acreditar em Jesus é viver, é poder, precisa ter esse lado espiritual. E é interessante porque o lado espiritual, ele vai ser desenvolvido em muitas pessoas ali no momento de dor. De tribulação, de sofrimento. Nesses momentos ali, vai ser desenvolvido o lado espiritual. E aí ela vai podendo fazer a experiência de Deus. De um Deus que cuida, de um Deus que se apresenta, sim. Deus se apresenta na nossa vida, sim. E quando Ele se apresentar na tua vida, não guarda isso só pra você. Anuncia. O Deus que eu anuncio a cada dia é um Deus vivo. Eu não anuncio um Deus que não mudou a minha vida. Não, eu anuncio um Deus que entrou na minha vida desde pequenininho. Desde pequenininho, né, mudou e transforma a minha vida a cada dia. Caminhando com Ele, eu tenho buscado melhorar a cada dia. Caminhando com Ele, eu tenho buscado viver o amor a cada dia. Levar o amor pras pessoas a cada dia. Caminhando com Ele, eu tenho o desejo de que mais e mais pessoas também vivam essa alegria, essa certeza de que Deus está vivo e presente no meio de nós. Então, será que vamos ficar na turma dos incrédulos? Ou será que já basta? Já basta pra mim, eu sei que Jesus está vivo. Eu sei que eu encontro com Ele na Eucaristia. Eu sei que eu encontro com Ele no irmão. Eu sei que Ele caminha comigo todos os dias. É a tua vida. Você que viveu esta Semana Santa, você que viveu esta Páscoa, não pode ser em vão. É Ele dizendo pra você mais uma vez, olha, para de ser incrédulo. Para com essa dureza do coração de não acreditar que eu posso fazer milagres, de não acreditar que eu posso cuidar de você. Para! Está na hora de você começar a acreditar, está na hora de você começar a confiar em mim. Lógico, Deus não vai fazer tudo. Deus Ele abençoa, Deus Ele protege, Deus agracia, para que você também faça a tua parte. Na minha vida, Deus não deu nada de graça. Não falei, ó Senhor, eu quero e vou cruzar os braços. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu vou fazer a minha parte, mas o Senhor me ajuda. Senhor, me ajuda nessa minha luta. Senhor, me ajuda no meu tratamento. Senhor, me ajuda na minha missão. É essa ajuda que eu preciso pedir. Tem gente que pede pra Deus fazer e cruza os braços. E aí não quer viver, não quer lutar, não quer se esforçar. Não! Jesus, Ele está vivo. Se você acreditar ou não, Ele continua vivo. Mas se você acreditar verdadeiramente, você vai poder viver uma vida diferente. Uma vida totalmente diferente, né? Uma nova unção, né? E essa nova unção vai também te transformar num homem santo, numa mulher santa. Então vamos rezar que eu não faça parte dos incrédulos, ó Pai. Que eu tenha certeza de que o Senhor está vivo, presente no meio de nós. Que eu tenha certeza da ressurreição. Que eu tenha certeza de que as pessoas que morrem ressuscitarão no último dia. Então não preciso buscar outras crenças, ó Pai. Não preciso buscar outras crenças. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.